E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu acho que eu vou ter que dar início em uma das primeiras manutenções preventivas do Corvette. Isso mesmo, galera. Esse carrinho aqui, mano, esse carrão aqui que eu peguei tem um tempo, é uma nave espacial, só que ele precisa de cuidados, né? E eu fui pra praia com esse carro, eu fiz drift com esse carro, eu andei bastante já com esse carro, rodei bastante já, sabe? E eu notei aqui que a pastilha de freio tá um pouco baixa, tá ligado? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, não sei se dá pra ver direito aí, ó. O que cês acham? Será que tá baixa ou não a pastilha de freio do Corvette? Se a pastilha tá baixa, eu não sei confirmar e por isso eu vou dar uma passadinha lá na loja que eu comprei o carro pra ver isso aí e já aproveitar pra dar uma olhada nos carros que tem lá, né? Porque os carros que tem lá, mano, é só carro sonho de consumo. É Lamborghini, é Ferrari, é tudo, tá ligado? É tudo, mano. Tem de tudo lá. Vamos dar uma ligadinha antes da gente sair. Mano, dá aquela esquentada no motor aí, né? Enquanto isso, a gente vai apreciando essa belezinha aqui, que é a moto nova do canal aí, ó. CB1000, galera. Quem não sabe aí, peguei a CB1000, especial de 12 milhões de inscritos. Ó o painelzinho dela. Pega, ó. Vou dar uma ligadinha pra vocês verem. O negócio é louco, hein? Hã? Paralzão? Nossa senhora, meu Deus! Ó a visão ali do painelzinho. Nave, né, mano? Nave, você é louco. Eu tô muito feliz. Eu acho que vocês também gostaram demais da moto aí. Mas vamos sair daqui, vamos lá resolver esse negócio do Corvette. Porque o Corvette não precisa de cuidados, né, galera? Porque esse carro aqui, mano, é um sonho de consumo. E tipo assim, eu tenho que cuidar muito bem dele. Ó, Jack. Você veio aqui, Jack? O que você quer? Poxa! Ó, Jack. Mas toda vez você entra no carro pra querer ir junto. Toda vez. Ó, você vai comigo ou você vai sem migo? Você vai ficar aí com minha mãe. Minha mãe tá aí. Ela gosta de ser, então você vai ficar com ela. Tá muito loucura demais pra você ir comigo hoje, hein? Vem. Aê. Vem. Tá vendo aqui, ó? Vem. Isso, moleque. Isso. Isso, moleque. Isso, moleque. Isso, moleque. Isso, moleque. É uma caminhão e eu dei uma acelera esses dias e a roda estava tudo preta, então acho que é por isso que a pastilha parece que está um pouco baixa. Eu não sei se a pastilha é baixa desse jeito mesmo, tem que ficar assim, sabe? Mas vamos ver, vamos ver ali com o Carlinho, com o Carlinho que conhece melhor desses carros do que eu, né? Ele vai falar, olha, olha, salão, cara, rapaziada. Aí o freio vai embora mesmo, acaba com o freio. Bom, vamos gostar e já deixa o like no vídeo aí, que ajuda o canal demais e também não esquece de se inscrever, né? Porque aqui tem vídeo todo dia, meio dia e seis horas da tarde, então se inscreve aí, partiu. Bom, rapaziada, cheguei aqui, já estou falando com o homem aqui. Fala aí, Carlinho. Chegamos. Mano, essas pastilhas aí. Conferi nos pneus, conferi nos pneus, pastilha ainda vai. Como que tá? Mas eu vi que na frente ele tá meio baixo, né? Não, dianteira você pode providenciar, mas assim, não é cara, GM, né? Peça GM, tranquilo. Será que não é cara? Tem na rede e tem nos amigos. O quê? Cara, o quanto? Não, eu acho que... No mínimo isso aqui. Juta, juta o seu. Ô, Carlinho, da XJ sai 500? Eu acho que é uns 500 cruzeiros. Cada lado? Não, senhor, o par. O par? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tô louco, rapaziada. Mas mesmo assim, né, rapaziada? Que então, mano? É hoje que nós vamos trocar essa joga ou não? Então. Já vieram perguntar se o senhor só tava vindo aqui, se a Velar já não quis. Ah? Hã? Sabe por quê? O que você tem pra mim? Ah, tem até um brinquedão preparado. Ah, será mesmo? Toda vez que eu venho aqui, ele vem me oferecer um carro pra me pegar, mano. Toda vez. E tipo assim, pra mim isso aqui é saudade do Corvette, entendeu? Pra mim é saudade do Corvette. Bom, filho, a casa retorna, né? É saudade do Corvette? Então, o que você achou dele com as rodas douradas assim? Ah, é gosto, né, Mark? Hã? Eu não faria, mas... Ih, não gostou. Não, não. É gosto. Eu acho que ele deu uma levantada assim na aparência do carro. Sabe que roda preta, à noite não dá pra ver nada, cara? É uma moda, né? O carro que eu vou te mostrar tá vindo até de fábrica, eu te falei, né? A roda dourada? A roda dourada. Vamos dar uma olhada ali o que ele falou? Eu quero saber o que ele tá falando. Olha aqui na Lamborghini, ó. Pensa, se fosse roda dourada. Preta tá bonito. Mas se fosse dourada, meu amigo, né? Branco, branco. Ah, o negócio ia tá estralando ali, hein, velho? Claro que ia, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Minha sombra ali. Mas, mano, isso aqui sim é um sonho, hein? Lamborghini nona. Quem sabe um dia aí, né? Quem sabe um dia vamos dar uma entradinha aqui dentro pra vocês verem? Esse aqui ele não oferece pra mim, né? Esse aqui. Vamos ver. Vamos dar uma entrada aqui? Ai, ai, ai. Mano do céu. Olha esse painel, rapaziada. Tá um solzão aqui, mano. Tá bem complicado, mas... Olha isso. Volantão também. Pesado. Ih, aquele clássico painelzão, né? De lambo mesmo. Mas eu quero ver mesmo o que é que o carinho tá falando. O que tem pra mim aqui, tá ligado? Ó, tem aqui uma Porsche Boxer. Essa aqui, mano, eu quase comprei uma Porsche Boxer no passado. Mas acabei indo ali, ó, no Corvetão, né? Eu sou muito fã de Porsche. Só que apareceu o Corvetão e, tipo assim, eu não consegui pular pra trás, mano. Não consegui. Eu acabei mandando o braço no Corvetão. E agora tem três carros aqui, ó, tudo tampado. Ele não fala pra mim qual que ele quer mostrar. Esse aqui, eu acho que eu conheço. Esse aqui eu já vi aqui. É uma Lamborghini. Que máscara. Ó, ó. O louco, o que é isso aqui? Que baixo da máscara. O que é isso aí, ó? Transformers? Máscara vermelha. Mano... Mano, não sei porquê, mas combina com o boné de hoje, hein? Eu acho que você combinou isso aí. Será? Vamos ver. Me mostra isso aí, Carlinho. Vamos ver o que ele tanto tá querendo. Aqui é... O louco, bicho. É o alemão com o americano. É uma troca sanitar. O que é que tem aí por trás dessas panas? Vamos ver. Olha aqui. Ó, ó o leve. Xiii, Maria. Qual que é essa aqui? 911? Essa é a nova 911. 911. Modelo 992. Modelo 992. Mas é 911. Não entendo. A versão, a gente tá só, tá dando calor. O teto mais baixo, baixou o centro de gravidade. Entendeu? Ó as maçanetas, ó o detalhe, ó. Igual a velar que você gostou também. Vamos ver. Apertou, não. Abre? Aqui, ó. Aqui. Ah, aqui. Tá vendo? Apertou, tal. Aí chegou perto. Louco, ó. Já pôs pra você abrir. Entra na joia. Mas você acha que dá negócio mesmo? Será que combina comigo? Ah, depende do ser. Vermelho é cria da casa. Posso colocar a chave ali pra ver? Não, eu não coloco. Essa é só de presente. É só presente? Só. Chavinha vai no bolso. Louco, o negócio mudou. Mesmo a chave do negócio. Ó, vocês já devem ter visto aí chave de Porsche na internet. Mas, mano, ela é o formato de um carro, tá ligado? E de um carro da Porsche ainda. Como baixou o centro de gravidade, ela ficou mais... Tá diferente mesmo, né? Diferente. Tá diferente a chave. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ô, Carlin. Nossa senhora, o painel do negócio, rapaziada. Ó, vamos lá. Olha isso, mano. Vamos fazer o primeiro, ó. Meu Jesus, acendeu luz ali de tudo que é lado. Ó, tudo tal de screen. Hum, hum, hum. Nossa, nave, mano. Você controla o Sport Crono tudo aqui. Aqui é o quê? Aqui é o modo de pilotagem, né? Esse drive mode. É, de motor, de suspensão. Ali tem um reloginho ali, pancada. Tetão de vidro. Ah, ele tá querendo... O cristal que é novidade dessa carroceria também. Ele tá querendo fazer eu trocar o Corvette mesmo, galera. Eu acho que é essa. Bora fazer o inquieto aí. Ele tá querendo fazer eu trocar o Corvette mesmo. Mano, o que vocês acham? Comenta aí. Deixa nos comentários. 2020. Mas, mano, tem muita esperança assim também, não. Porque eu não sei se eu tenho dinheiro pra isso aí, não, hein? 2020. Zero quilômetros. 2020? Zero quilômetros. Meu Deus do céu. Quantos que custa esse carro aqui? Meu, esse carro a pedida hoje é 700 mil. 700 mil? É, mas assim, eu pego a Corvette de volta e vamos pro rolo. Ai, ai, ai. Vamos pro rolo. Eu tenho medo dessa frase. Agora você vai ver a barulheira. Cadê? Onde que liga aqui? Que eu não sei nem onde que liga. Um botãozinho aqui, o câmbio. O câmbio aqui aparece um negocinho pequenininho. Um joystick, né? Olha que louco. Olha lá o câmbio só. Já apareceu. Pra engatar. O câmbio só faz isso. Ar-condicionado. Telinha aqui da central. Todos os modos Sport Crono, tudo no painel agora. A gente fica cheio das configurações. Só que é atrás aqui, que eu não sei se cabe alguém aqui. É quatro pessoas, mas é criança atrás, né? É, né? Não adianta, Mike. Ah, mas então tem que fazer uns filhos por aí. É. Eu vou ter que fazer filhos. Não, mas não tem nenhum. Vai lá, pisa aí, pisa aí. Pisa no freio. Ah. Agora prepara pro som. Ah, daí vai ali. Ó. Vamos, por aí. Atei. O barulhinho da turbina na boca de escape. Ela tá com esse carro esportivo, tá? Aham. Dá pra voltar o original plug and play. Bagulho novo, hein? Moleque. Rapaziada, desse jeito, eu vou acabar aceitando essa troca. Só que só vai me faltar o dinheiro, a vontade eu já tô começando. Vamos pro rolezinho rápido, só que essa você não pode guiar porque é zero. Pô, louco. Você sabe que o pai tem dó. Mas você vai dar uma acelerada? Lógico, daqui a uma base. Eu vou dar uma volta de emoção, entendeu? Vambora. Ó, rapaziada, vou dar uma volta com ele aqui. Será que ele quer te mostrar, tá ligado? Falou que não vai soltar na minha mão só porque ela é zero, entendeu? Então, tipo assim, se o carro é zero, ele tem que ser zero, né? Vai dar uma volta aqui, mas não é eu que tô vendendo. Eu tô só mandando o carro zero, mas quem sabe um dia eu compro um desse. Com licença, deixa eu passar meu pé aqui, ó. Passar meu pé aqui. Ui, ficou louco. Vamos fechar? Tá bom, né? O que que tem ali? Tá, o carro tá normal com aerofólio baixo. Vamos apertar pro Sport Plus. Tá. Já vai abrir aerofólio, mudou, você viu que mudou o giro? Aumentou o ronco. E endurece a suspensão também. Vixe, maria. Tá? Ó lá, ó lá. A perda linda do aerofólio abrindo aqui no painel e abrindo lá atrás também. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o aerofólio erguendo, rapaziada. Vamos ver o jeito que é. Olha. Louco, mano. Tá erguendo mais, hein? Parece, hein? Bancada, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou entrar aqui. Vou dar uma volta, né? E o painelzão dele é compressão, né? Aerofólio, temperatura de óleo, óleo motor, no modo individual, que é uma programação minha. Olha lá, acionou o aerofólio, gira do motor subiu e a suspensão fica mais dura. Fica mais dura. Tá? Olha lá, já tá aberto, ó. Esse botão aqui. Aí é a suspensão. Já tá apertando esse botão aqui e já zoou o negócio, já pensou? Aí, aí, aí. Mano, vou dar uma arquidinha aqui, ó, no banco aqui pra ficar um pouquinho mais alto só. Maria. O roncão dela é animal, hein? O que que você achou? Então, o roncão aqui é cabuloso, hein, galera? Tem um cinto, né? Cintão vermelho. Isso, então é opcional no carro também. Ó, cintão vermelho. Cinto, esporte crono. Chique esse cinto aqui, hein? O que que você achou? Ah, esse cinto aqui é monstro, hein? Hã? Esse cintão aqui é nervoso. Esse aqui agora é o jeito que é o ronco do trem andando, né? Mano, o painelzão do carro. Tem aquele relógio ali também. Você consegue ouvir o barulhinho das turbinas aqui, né? Eu acho que dá pra ouvir. Com o barulhão da turbina, né? O barulhão da turbina dela é meio que tipo assim, meio que a subia, sabe? Ó. No escape você consegue já reduzir dano no individual, no Sport Plus. Hã? No próprio, você dá um toquezinho no escape, ela já entende, já... Você viu que já puxou marcha, independente de... Que é louco. Aí as informações, combustível, temperatura de óleo de motor, pressão de óleo de motor e bateria. Louco, hein, mano? Só uma voltinha no quarteirão pra não rodar nenhum KM direito, né? Não rodar nenhum KM direito, só pra nós sentir a nave mesmo, tá ligado? Quem sabe aí um dia, né? Quem sabe aí um dia nós não... Não pega uma dessa aqui. Mais um inquérito. Vamos ver, tá já troca essa corveteira. Tá tentando convencer, ele tá tentando. Olha só, Carlinha, acabei de pegar uma CB1000, porque é um Porsche zero, é zero de dividar pra pega, filho. Vamos por rola, né? Você é louco de dividar tudo. Paguei nenhum corvete aí, né? Corvete ainda é do banco. É verdade. Nossa senhora, velho. Bom, foguete, hein? Se achou. Não dá pra corveteira, hein? Será? Não. Quantos cavalos dá aqui? Aqui a cavalaria é mais ou menos similar, tá? Ah. A corvete é 450, lembra aí? 460, né? 460. Aqui no documento ela tem quase 400. Só que Porsche arranca mais, ela é feita... É, Porsche é Porsche, velho. A galera sabe que é uma dimensão, pra você ter uma ideia, é... Eu já te falei isso aí, a gente experimentando aí no autódromo. Eu acho que você tinha que pegar uma dessa pra você, Carlinho, pra não fazer um pega, hein? Vai lá no autódromo? Ué. Na hora que você quiser. Então. A vida do desafio. A vida do desafio. A vida do que ele quiser, bolhado. Entendeu? Porque, tipo assim, Corvette, ele falou pra mim que andava, mas não pode parecer com o carro que anda mais Corvette agora, Carlinho. Essa daqui de pulo é violenta, velho. É, mas ela é 4x4? Ela levou o R8 de pulo, você sabe disso. Ela é 4x4? Não é. Não. 4x2. 4x2. Igual por vento. Pode crer. Não foi, baseado. Tipo assim, o negócio freia de um jeito absurdo, né? Freia e acelera, né? Não tem boca. Freia de um jeito absurdo. De que ele acelera ali, o carro vem... Ó, pra você ver. Rola atrás do outro carro, né? Ó. Nossa senhora. Fica todo meio doido, né? Louco. Mano. O escape tá do... O escape aqui tá aprovado, hein? Tá do jeito ou não? Tá aprovadão, hein? O que você achou? Eu acho que tá com um banco louco, hein? É um banco diferente desse carro, né? Ele é biturbo? Essa já é a 992 e é biturbo. Biturbo. Por isso que ela subiu o barulho do turbo desse jeito. Exatamente, exatamente. Tá aí a nave, hein, rapaziada? O que vocês achou? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí. Uma notinha aí pra essa Porsche de 0 a 10. Eu gostei demais, tá ligado? Só que eu não sei, mano. Se dá pra me trocar de carro agora, não. Porque igual eu comentei no meio do vídeo, o Corvette ainda nem tá pago, mano. Mas, né? Tá na luta aí pra terminar a pagar. Quem sabe a gente não pega essa nave aqui, né? Eu já vim aqui várias vezes, já vi cada carro aqui, mano. E vai dando vontade assim de trocar, sabe? Só que só faz, eu acho que, cinco meses que eu tô com o Corvette. Então, acho que eu tenho que ficar um tempo mais com ele. E tem que terminar de pagar ele também, mano. Não tá quitado, tá ligado? Bom, deixa aí uma nota de 0 a 10 pra esse Porsche um monstro aqui, ó. 911. Quem sabe, né? A gente não pega um desse aí um dia aí. E não esquece de se inscrever aqui no canal também. Porque tem vídeo novo todo dia, meio-dia, seis horas da tarde, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? Nóis, valeu! Fui!